O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Tel Aviv nesta quarta-feira para iniciar uma viagem extraordinária de alto risco a Israel em meio a protestos após a explosão mortal no Hospital Batista Al-Hali, em Gaza, enquanto autoridades israelenses e palestinas trocam acusações sobre o culpado pelo ataque. A explosão marca uma nova fase perigosa na guerra de Israel com o grupo radical islâmico Hamas, que a ameaça repercutisse a nível regional. Ao se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Biden insinuou que o ataque que teria deixado quase 500 mortos foi feito por um grupo terrorista, não por Israel. O Hamas apontou Israel como responsável pelo ataque e chamou o ato de genocídio. O país, por sua vez, acusou jihad islâmica, que também negociou envolvimentos. Biden acrescentou que há muitas pessoas que não têm certeza da inocência de Israel. O hospital atacado estava na lista de evacuações ordenadas por Israel, um ato criticado pela ONU. A declaração de Biden mostra o alinhamento dos Estados Unidos com Israel. No hospital atingido, além de pacientes e profissionais de saúde, tinham diversas pessoas deslocadas dentro de Gaza, que procuravam o local como um porto seguro. A maioria das vítimas é composta por mulheres e crianças, afirmou o Ministério da Saúde. O governo que administra a faixa de Gaza atribuiu o ataque a Israel e chamou o ato de crime de guerra. O conflito, em seu décimo primeiro dia, já tem 4.400 mortos, 3.000 palestinos e 1.400 israelenses. A grande maioria formada por civis. A grande maioria dos Estados Unidos com Israel.